Hoje nós estamos no Terminal Metropolitano Jabaquara, porque o Davi tem uma missão, encontrar os quatro pinguins de magalhães do Zoológico de São Paulo. Dica de férias! O passeio começa na plataforma A do Terminal Metropolitano Jabaquara. Aqui na bilheteria, nós compramos as passagens de ida e volta do serviço OrcaZoo, junto com um passaporte de entrada no zoológico. Com o ingresso em mãos, embarcamos nesse micro-ônibus com pintura temática. Do terminal até a entrada do parque, são só oito minutos. A pedido! E o melhor, quem vem com o serviço OrcaZoo, não precisa pegar essa fila. Basta utilizar a entrada que tem aqui na lateral. Oi, tudo bem? Agora, seguimos o desafio de encontrar a nova casa dos pinguins de magalhães, aqui no Zoológico de São Paulo. E daqui é a casa da girafa, olha só. Você está conseguindo ver ela lá? Pergunta para ela o que você quer saber. Girafa, você sabe onde estão os pinguins? Cuidado especial com as aves. O pinguim também é uma árvore. Será que ele está aqui? A gente está procurando em mim, mas isso aqui define que é onde é uma árvore. Não que a gente está procurando. Finalmente! Pinguins, espaço, pata, gônio. Olha aqui! Missão concluída! Tchau, tchau! Tchau.